Boa! Vem, 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 vem um, vem um, vem um, vem um Aí ó Aperta aí, aperta aí, aperta aí, vai lá, vai ficar sem saída, é isso Aperta, 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 aperta Aí, volta, volta Boa! Ladrão, ladrão, ladrão Boa! Boa! Se mexe, se mexe! Aê! Boa! Olha lá! É nossa, é nossa! Ladrão! Boa! Levanta! Boa! A bola aí ó, a bola aí ó penga Eva! Volta! soo Boa! Boa! Isso, Zé! Volta, volta! Volta, Zé! Boa, Vitor! Aê! Aê! Ó o vermelho, ó o vermelho! Agora, agora! Aê, Vitor, aí, Vitor! Boa! Levanta e volta, levanta e volta! Volta, Pé! Volta, Pé! Se mexe, Pé! Se mexe! Um, dois, um, dois, aí, ó! Um, dois, um, dois, curtinho! Aê! Woooo! Woo! Boa, 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 boa! Woooo! Vitor, aí! Tchau! 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 Obrigado.